Eu sei que não vai acontecer esse espaço Tá bom gente boa Aligado pega nós envolvidos Mais uma mesa envolvida e dá rodagem Câmbio Vai chegando o Verlândia, já faltando 10 km aí E aí pessoal Chegamos aqui no Verlândia Estamos aqui no Ponte de Apoio Já separando as coisinhas Olha lá a doutora Morena do GFM Um salve aí doutora Tchau Tá igual a ser salve Ó o Dedéu A doutora dorme dorme Vai até roncando Tardinha Vai mostrar o pessoal aguentando Vai mostrar o pessoal ali pra nós Isso aí é o moído É a patinete Gente Meu parça aqui vai fazer uma programaçãozinha Na patinete agora A galera da Engediza Não pôr um pouco de pressão no patinete Vai ficar de quino então Então vamos ver se esse trem é moído mesmo Engediza pessoal Bateu esse pó ali no chão Ele dá uma arrancadinha Mas tá bom Ó o pessoal aí ó Ó o Cambriado Será que é tatu? Toda envenada Será que é moído? Agora hoje pode né Hoje é no Ladies and Gentlemen novamente Estamos aqui no Mega Filmes Transporte Brasil Olha o carrão do Testa aí Nossa amiga aí ó Bota pra queimar O carrão do nosso amigo Mendoim Mostra ver o que vai apertar de lado ali Aí ó Namorado do outro ali Do outro ali As cristal do pessoal aí ó Olha o Ricardinho lá no fundo ó Não dá uma zoa essa bosta não Isso aí Isso aí Então pessoal Tamo aí com o pessoal da Engediza Tá dando talento na patinete ó E aí E aí E aí Beleza não? Beleza Vamos ver se vai andar ou não vai Vamos ver se vai andar ou não vai Ah agora vai dar diferença hein Ó passando pro computadorzão aí vai Acabar de mexer no trem que não era mexido ainda E aí Agora com o dele já é Engediza Isso aí galera Galera lá de? São Pedro, São Paulo, Matriz, Cascabel, Paraná Aí sim ó O menino aí é lá de São Pedro né Isso Aí ó Ó o meninão aí ó Tendo entregado ali o trem doido Quebrou o esporte da bichinha que tava indo aqui Não dá nada não, mas tem um reserva ali A caminhoneta na doma aí diz que é chipada até o talo também Então pessoal, fomos ali testar o caminhão ali Programação Engediza Ficou filé viu Acelerador agora ficou levinho ó Galera, tudo aí no encontro de FM aí ó Os carrão lá de fora e o meu parceiro aí do Engediza Isso aí galera Precisou de programação? Só entrar em contato Engediza o power chip Engediza, vai colocar aqui no cantinho aqui ó Do vídeo aqui ó O logo Andes aí, beleza? É isso aí Depois pode entrar em contato comigo aí que eu mando um zap dele É nóis Um abraço É pessoal, amanheceu o dia né Patinete aqui na Mega Films Meu brother Andes lá de São José do Rio Preto veio aí pra trocar o banco da patinete E aí Andrazinho E aí Andrazinho É Olha o neguinho da mudança Nojeiro da mudança Nojeiro da mudança Meu chofer Mocofago Agora são umas oito horas da manhã, o relógio tá no arco do rio Matinete tá no grau Aquilo pretinho agora passado né Vai botar o som na porra ou não vai? Oxi Bondinha do André Hã? Trenzinho ó Quem faz a estofaria de ouro dos carter bocão André? É nóis de Quina, é nóis que forra as carangas aí do bocão Aí sim ó, o bocão anda vazio Nem que se for mil quilômetros, dois mil quilômetros e de volta Mas é forrado com ele E não é só isso aqui não, duzentos e oitenta forrado com ele, é FH forrado com ele Olha o Etezinho Assistindo o André colocando pra... Olha o Raposinha Unidade da KGFM, hã? Qual que é a unidade Raposinha? Manda um salve a galera aí Salve aí, moça E aí Andrezão Quer ver se vai fazer assim no meu também Não, não é qualquer um tem moral da gente Não, a trans é só minha Ah, aqui velho Ah, eu não estou vendo, não mentir não Vá moçada aí, ó Aí, ó Olha o meu sol do Papangu Hã, 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 hã O que acontece comigo eu não esqueço, vai sair na internet Galerinha aí, cadê o Bruninho mentiroso aqui ó Hã, 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 hã É, pessoal aí Isso aqui é porque está amanhecendo o dia agora Não tem bocarra aí, ó Olha o Gardenal saindo no Youtube, manda um salve aí, Gardenal Manda aquele salve que você sabe fazer, meu velho Aí sim, meu velho Bigode infininho O cabelinho na regra Hã, hã Rick, diretoria GFM aí, ó Maikinho, galerinha aí Vagalume, diretoria GFM Vagalume dá um de doido, coitado também, velho Não adianta, velho O pessoal aí, ó Os carnais aí, Timoteinho, diretoria GFM também, da Mula Patinete lá dentro ali, tirando olhares, né Transporte Brasil ali, a seguradora, Megafilm Vendel organizador aí do evento aí, 06 da casa Tom do Fonte de Apoio GFM aí do Berlândia, né Só galera, qual é a peça aqui hoje, o couro vai comer, viu? O couro vai comer, meu velho Tem boca não E a patinete? Hã? Aí sim, isso ó Isso aí, pessoal Agora nós filmamos mais do evento aí E aí, pessoal Tamo aqui no evento aqui A galera chegando aí, o pessoal da Injet Diesel Que chipou a patinete Deu mais um grauzinho nela, né Todo mundo que sabe aí que a patinete já era aborrecida Mas agora tomou mais um Um toquezinho Disse que foi pra 350 Tá aqui fazendo mais um trabalho aí no caso de uma amiga ali de Caraguara E agora vai ficar aborrecida? Precisou de potência? É, só Injet Diesel Power Chip Aí sim, hein Amiga ali de aonde? De o Berlândia mesmo É o segundo que nós faz Injet Diesel Chipou um ontem, deu um rolezinho, gostou Achou bom, não tem como não gostar não, velho Fazer o segundo agora, velho Você não anda de caspa, anda igual tartaruga Depois que chipar um, não aguenta não, velho Por favor Aí sim, ó E aí deve botar peso, hein Caçambeira, hein Olha a barraquinha do pessoal aí, ó Ó, Pereira Ah, você passou só uma toaia, meu velho Tem boca não As portas do Brasil aí, ó Eita, essa chefezinha não estou de aguentar não, meu velho Tá mais em conta de EPM aí, ó Espera, só o DJ chegar aí, quando a gente tá fazendo a manciada Vamos ver o que está aí agora, dá pra ficar com ela Não, não, não Vamos ficar aqui, vamos arrobar o outro É, 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 é Ô, você vai alisar até eu tô com uma esposa dentro Cai no verde aí, gordo Você merece Na cara, velho Não, 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 não Minja, diesel Pode jogar aqui Só dá uma dúvida aqui, dá uma bomba aí Aê, ó, mano Acesse o canal lá do Iaco Flogueiro e pré-caminhoneiro Aí sim, ó Valeu pelos 3 milhões, é nóis, falou, tudo de mão É, mano, é aí, aí sabe falar, meu velho, não importa não Olha, eles tavam só envolvidos de telefone aí, ó Olha, aqui eles tavam só envolvidos de telefone aí, ó Pera, homem É, mano Olha, meio drodo aí saindo da droba aí Aê, aí aê, aí aê, aí aê aê Ando salva pra galera aí, ó Ando salva pra galera aí, ó Ando salva pra galera aí, ó Ahi, e aí, e aí Não, 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 não. Oh, meu Deus! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos puxar! Vamos puxar! Vamos! Vamos! Vamos!